Já está no ar um novo desafio do avião Solar Impulse, o aparelho que funciona apenas com energia solar, já começou a travessia dos Estados Unidos. A primeira etapa teve paragem em São Francisco e deve chegar ao destino final Nova Iorque em julho. Com uma asa equipada com 12 mil células solares, o Solar Impulse vai percorrer o território norte-americano sem gastar combustível.